Olá pessoal, são todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Nós vamos ler agora um relato. Quero que você preste muita atenção nesse relato, tá bom? Mas antes de tudo, quero pedir que você visite o nosso canal secundário, o nosso canal que a gente tem aqui à parte. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Visite os comentários, o link vai estar ali para você entrar, tá bom? Então, vai lá que eu gravei um vídeo falando sobre Valdemiro Santiago. Gravei um vídeo falando sobre o bispo que passou a perna em Valdemiro. Será que foi engenheiro? Será que foi infiéis? Ou será que ele levou muitos pastores e bispos com ele? Então, visite o nosso canal e veja esse vídeo, tá bom? Vamos então aqui a este relato. Diz assim, Olá Marcel, boa madrugada, tudo bem? Passei dentro do sistema quase 30 anos. É isso mesmo, 30 anos. 17 anos foi como obreiro. Fizemos inúmeras cegueiras santas e não conquistamos nada. Só eu fiz mais de 30, porque com o passar do tempo, ao invés de ser uma ou duas por ano, eram mais que eles faziam. E quem tem esse tempo sabe do que eu estou falando. E sabe por que não conquistamos nada? Vamos ver o porquê. Por que o Messias, o nosso Senhor Jesus, não é Deus de barganha. A única coisa que ele quer que nós, e nossa vida, é nossa vida, de nós é a nossa vida. Quer dizer, a única coisa que ele quer de nós é a nossa vida. Que podemos entregar através de uma oração sincera. E eu quero aqui falar pra você de todo o meu coração. Pega o seu dinheiro suave, pague suas contas. Compre comida dentro de casa, use ao seu favor. Acordem, minha gente. Porque vocês, dando o dinheiro de vocês, a liderança é que fica mais rica com o que você dá. Aí, de repente, você fala que eu estou errado. Mas, me fala você. Você que está aí dando o seu dinheiro suave, devendo cartões de crédito, faltando talvez comida em casa. Quantos relógios Rolex você tem? Quantos apartamentos fora do Brasil você tem? Quantas empresas você tem? Quantos jatinhos você tem? Quantos carros blindados de luxo você tem? Hein, obreiro? Quantos bancos você é dono? Ou, pelo menos, sócio? Quantos? Fala aí. Fiz essa pergunta, essas perguntas, pra vocês pensarem. Principalmente, você que agora está passando necessidade. E não tem quase nada para comer em casa. É vontade de Deus que você fique sem nada? Claro que não. E todos que estão pregando essas mentiras, para arrancar o dinheiro do povo, são filhos do diabo. Se morrerem hoje, vão para o inferno, porque estão mentindo. Aos supostos pastores, eu pergunto. Vale a pena continuar aí fazendo o que vocês fazem? E no final, vocês perderem a salvação de vocês? Porque é isso que vai acontecer. Está escrito, no livro de 2 Pedro 2, diz assim, E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, farão de vós comércio. É, gente. Com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença. E a sua perdição não dormita. Porque, se Deus não perdoou a anjos que pecaram, mas, havendo os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Deus abençoe, Marcelo. E não pare com as denúncias. Mais uma vez, eu quero fazer as mesmas perguntas aqui. Quanto mais você dá o seu dinheiro para o Macedo, mais eles ficam ricos. Você não. A pergunta é... Pessoal, só interrompendo o vídeo aqui rapidamente, aqui vai ter um QR Code, aqui vai ter um QR Code para você que deseja ajudar o canal. Tá bom? Se você quiser ajudar, se você sentir no coração, não é obrigado, é voluntário. Independente da quantia que você quiser estar ajudando o canal, ajude. Isso vai ser de extrema importância para o canal. Você que tem nos acompanhado. Tá bom? E aqui... Ah, Marcelo, não consegui pegar o QR Code aqui. Aqui embaixo vai estar o Pix. Ajude com qualquer quantia que isso, com certeza, não vai fazer falta para você. Não vai fazer falta, né? Independentemente do valor. Se você enviar um valor, é porque você pode. Não é verdade? Então nos ajude. Ajude o canal. Ajude esse trabalho, porque isso é muito importante. Mas me fala, você que está dando o seu dinheiro suado, devendo cartões de crédito, faltando talvez comida dentro de casa, diz aí, quantos relógios Rolex você tem? Você é obreiro? Você é obreiro? Quantos Rolex você tem? Você deve ter conquistado muita coisa, né? Fazendo fogueira santa, você tem que ter recebido alguma coisa. Então, quantos Rolex você tem? Quantos Rolex? Fala aí, gente. Quantos apartamentos você tem fora do Brasil? Ou dentro do Brasil, né, gente? Quantas empresas você tem? Quantas? Fala aí. Quantos jatinhos você tem? Quantos carros blindados de luxo você tem? Ei, obreiro. Quantos bancos você é dono? Ou pelo menos sócio? Quero que você coloque essas perguntas aí na sua mente. E responda. Quantos anos você está aí dentro do sistema dando o seu dinheiro suado para uma instituição e não acontece absolutamente nada na sua vida? Quanto tempo faz? Hã? E você? Já tem o seu apartamento fora do país? Já é sócio de um banco, talvez? Ou talvez tenha o seu carro blindado? Não. Você não tem. Mas o Macedo tem. Sabemos que a fogueira santa funciona. E funciona. Sempre funcionou para o Macedo. Se você chegou até aqui, se inscreva aqui no canal, dê o seu like, ative as suas notificações e, por favor, nos ajude. compartilhado. E não se esqueça, vai lá no meu canal, o link está aqui embaixo, no meu outro canal, que nós falamos sobre Valdemiro Santiago. Vai lá, pessoal. Vai lá. O vídeo está muito interessante. Nós analisando uma entrevista do jornalista Gilberto Nascimento. Tá bom? Vai lá. Está bem interessante. Até o próximo vídeo. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti